O que rouba a população sem ser preso O que a gente consegue fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer Também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar Ei, tu deu na minha cara, seu rapaz Tu deu na minha cara Bandido, bandido Você é bandido Você deu na minha cara O Ciro Gomes deu na minha cara Vamos chamar a PM pra ele Jumbo Grosso O Jornalismo Coragem